Bom dia, pesado! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre o modo dos operantes aí pra você O que eu faço, e eu acho que todo mundo deve fazer, é definir uma meta é quanto você quer ganhar dirigindo Uber Essa meta pode ser diária e pode ser semanal ou qualquer outra coisa Mensal eu acho que é muito longo, você não vai se perder Eu particularmente tenho a minha meta diária Eu quero ganhar 100 reais por dia Entre 100 e 120 reais é legal pra mim Quando eu alcanço isso, eu estou feliz Eu vou para casa feliz com o dever de missão cumprida Gente que faz Uber o dia inteiro aí, tem meta 250, 300 reais Então, definam sua meta, quanto vocês querem ganhar Eu particularmente quero ganhar 800 reais por semana É isso que eu preciso para complementar a minha renda Então, eu consigo pagar o meu carro, consigo abastecer o meu carro E ainda consigo tirar o meu ganho líquido lá no final, o dinheiro que eu coloco no bolso Então, defina uma meta A minha meta é 800 reais por semana Então, eu tenho que fazer entre 100 e 120 reais por dia Então, se eu consigo fazer um dia bom de 200 reais Falta bem menos para os meus 800 reais Se eu fizer um dia ruim de 100 reais, que é o mínimo que eu faço Eu não vou para casa antes de fazer isso Tudo bem, missão cumprida Amanhã eu ganho mais Então, talvez você definir uma meta aí Quanto você quer ganhar no Uber por mês? Ah, eu quero ganhar mil reais por semana Dá mais ou menos 120 reais por dia o que eu faço Ah, eu quero ganhar dois mil reais Você vai ter que ganhar mais ou menos uns 160, 170 por dia Ah, eu quero ganhar dois mil e 500 reais por semana Cara, tua meta diária vai ter que ser maior Tua meta semanal vai ser maior E o teu valor médio diário também vai ser maior Beleza, pesada? Mas não saiam ao Léo porque Quem não sabe o que quer, qualquer coisa está bom Então, saiba o que vocês querem Defina a meta de vocês Defina o objetivo de vocês E trabalhem seguindo essa linha de raciocínio Esse objetivo Beleza, pesada? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve Ah, eu sempre esqueço de falar Se está gostando do canal, deixa o like Deixa o comentário Se inscreve no canal Se quiser ser motorista Uber Tenho o meu link embaixo Se quiser ser entregador Uber Eats Tenho o meu link embaixo Se quiser dirigir pela 99 Pop Tenho o meu link embaixo Se tiver alguma dúvida Pode me chamar na minha página lá no Face Tenho o link aí embaixo Chama aqui no chat A gente conversa por WhatsApp A gente faz qualquer negócio Beleza, pesada? Tudo de bom pra vocês